Presta atenção, Boss Computer no Shop Tour é sinal de bom negócio em informática. Gente, essa loja tá vendendo muito, tá? Eles tão trazendo mercadorias impecáveis. O que é montado aqui passa por um critério realmente rigoroso. Eles têm um laboratório muito bem equipado. E tem uma sala de teste, que seria a sala... Bárbara. Tá aparecendo aí no seu vídeo. Todos os computadores passam por um teste de 48 horas. Caso algum deles apresente qualquer tipo de pane, volta pro laboratório. Eles examinam de novo o produto e ele só vai pra loja pra ser vendido depois que tiver nota 10. Então aqui você tem garantia do que você tá comprando. Os preços são legais, a gente vai passar preço em dólar pra vocês. Com certeza você vai achar um senhor negócio. Venha informatizar sua casa, sua empresa aqui na Boss Computer. Não pode perder. Vamos começar pela parte de impressoras. Essa daqui é uma impressora Epson. Estilos Color, jato de tinta, 720 DPI. Ela é a senhora impressora, tá custando quanto? 830 dólares. 830 dólares por aí, tá numa faixa de 900 e tralala, tá? HP ele tem 10,600 por... 470 dólares. 470 dólares. A DeskJet 660C tá saindo quanto? 680 dólares. 680 dólares. Agora vamos falar um pouquinho de microcomputador. Esse daqui é um senhor micro. É o Paint175. Deixa eu esconder esse 90 aqui, que já era pra ter trocado, mas é carinha mesmo, tá? É a configuração desse equipamento. Um drive de 1.44, estabilizador, 8 MB de memória RAM, HDL 540 e mais alguns periféricos, tudo por 1.843 dólares. 1.843 dólares. Um Paint175 realmente é pra você fazer um excelente negócio. Esse daqui é um 486 DX266, vai completinho, né? A HDL 420, um editor 0.28 da Firestar, drive de 1.2, 1.105 dólares. 1.105 dólares. Olha que equipamento, que preço legal. Aqui a gente tem um... DX400, padrão PC, dois drives HDL 540 com 4 MB, saindo por 1.435 dólares. Joia, super preço campeão. E aqui em cima, gente, eles têm uma linha completa, tá? Placa de Foxmodem, tem kit multimídia. Kit multimídia, 465 dólares. 465 dólares, quatro velocidades. Tem estabilizador de voltagem, a gente vai passar preço mais do quê? Já tá tudo falado. Monitor SIG Master 3 por 405 dólares. Ó, monitor, você encontra com preço legal, tá? Vamos repetir o preço. Monitor SIG Master 3 Samsung por 405 dólares. 405 dólares. Quer passar mais algum preço? Não precisa, né? O preço aqui é campeão. Você quer fazer bom negócio em informática? Venha correndo pra voz computer. Eles estão aqui no endereço que é tranquilo, todo mundo conhece. Promoção até sábado, de segunda a sexta, de 8h30 da manhã até às 7h da noite. Sabadão, de 9h da manhã até às 6h da tarde. Endereço, Avenida Professor Francisco Morato, 1200, no Butantan. Telefone é 814-0755. Essa hora da noite eu tava mesmo com... É... Fuçando as sujeirinhas. Vou dar uma assoprada aí pra você. Tchau. Tchau.